Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti e estamos aqui mais uma vez no seu canal Direito na Real, o canal de informação, o canal de esclarecimento, o canal de tirar dúvidas, o canal de notícias e o canal jurídico, o canal de vida pessoal, o nosso canal. Pessoal, estou aqui hoje para tirar uma dúvida, uma dúvida assim que foi encaminhada várias vezes para a gente através do Instagram. Aproveitar e pedir para você que ainda não nos segue no Instagram, aproveita, clica no link aqui embaixo e vai para o nosso Instagram. O que tem no nosso Instagram, Renan? Tem a nossa vida, tem dicas, tem postagens, tem conteúdo para você que quer migrar, que é para você que quer conhecer um pouquinho mais de jurídico, que é para você que quer saber o que é viver na Europa, como é viver na Europa, como é advogar na Europa, como é ter filhos na Europa, é para você que tem curiosidade e está se planejando em morar na Europa, Portugal, Itália, onde é que você queira ir. Hoje, eu vou tirar a sua dúvida do que fazer quando a gente não acha uma certidão de nascimento, a gente não acha uma certidão de óbito, a gente não tem um documento para buscar nacionalidade. O que eu faço quando acontece isso? É muito simples e eu vou te contar. Vem comigo. É isso, nós vamos fazer um registro civil tardio, de acordo com a lei de registros públicos, que garante a quem, ao interessar a você, ao requerente, o direito de suprir a inexistência de um registro civil de uma pessoa falecida, por meio de uma ação judicial, ação de suprimento de registro civil ou também chamada ação de registro tardio. É cabível para requerer o assentamento do registro civil de um antepassado falecido. Quando o registro não foi encontrado ou não foi realizado, acontece muito, Renan, acontece demais. A demanda em vista está relacionada ao direito dos descendentes de imigrantes que desejam obter a cidadania estrangeira, qualquer que seja, perfeito? Para a instrução da ação de suprimento, de suprição, de suprimento de registro civil ou ação de registro tardio, deverão ser sempre colacionadas as provas das buscas realizadas ou das provas da inexistência do registro civil. No registro tardio, deverão ser comprovados documentalmente os fatos que serão objetos do registro civil tardio e ainda deve ser demonstrada ao juiz a necessidade da realização do registro. Não é, ah, vou fazer, acabou isso e aquilo. No registro tardio de nascimento, por exemplo, deverão constar dia, mês, ano, lugar, nascimento, hora, quando for possível, lógico, sexo, prenome, sobrenome, fato de ser gênios ou não, quantos os genitores deverão fazer constar os nomes, os prenomes, os sobrenomes, a naturalidade, a profissão, a residência atual, se ainda tiver, nomes dos avós maternos e dos avós paternos, conhecidos, lógico, né? A ausência de informação, nesse caso, não vai impedir a realização do registro tardio, salvando, tá? Se você não souber nada, ok? Se não souber nada, dá problema, então tem que ter alguma coisa, não dá para entrar com uma ação sem nada. Porque a lei prevê que, se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá o pedido no prazo de cinco dias. Pelo amor de Deus, tá? Conforme o dispositivo do parágrafo 4 do artigo 109, o julgado pode ser procedente e o juiz deverá ordenar que se espessa o mandato para que seja lavrado o assentamento indicado como precisão os fatos ou circunstâncias que devem ser objeto do novo registro civil, tá? O novo nascimento, o novo assento, o novo assentamento, como você quiser estar. Se o mandato tiver de ser cumprido em jurisdição diversa da onde ocorreu o processo, o mandato será enviado ao juiz competente para que ele determine ou cumpra-se ao cartório. Carta, eu esqueci o nome agora, do registro, né? Ele vai, o juiz vai pegar e falar assim, o juiz da comarca tal, carta, caramba, Renan, pelo amor de Deus, como é que chama carta precatória? Não, não é. Eu esqueci o termo, tá? A decisão é feita, vamos supor, em São Paulo, mas o cartório do registro é em Minas Gerais. O juiz daqui vai mandar um cumpra-se para lá, né? Ele vai falar assim, silêncio, você pode pedir para o cartório tal cumprir a decisão, né? Ordem e tal, ah, Renan, eu achei o batismo, eu achei o óbito, eu achei isso, mas eu não acho o nascimento. Esse é o seu caso. Esse é o caso que nós vamos ter que entrar com esse pedido de ação. É uma ação, tá, gente? É uma demanda judicial, para quê? Para provar que aquela pessoa existiu e tem um porquê que você quer esse registro tardio. Para que você quer que essa pessoa seja registrada? Para que você quer esse nascimento? Ah, eu quero porque eu estou em busca da minha cidadania portuguesa. Ah, eu estou em busca da minha cidadania italiana, da minha nacionalidade portuguesa, da minha cidadania espanhola, da francesa. Mas não importa se você comprovar a necessidade que você tem de quê? Do requerente, tá? Não é, ah, eu sou o Renan e quero pedir o assento do índio. Não, né? Temos que... Como que prova? Geralmente, essas pessoas têm mais filhos, tá? Ou no casamento, no óbito, está lá dizendo, fulano de tal, deixou 314 filhos. Você vai no dos filhos, verifica se o pai é o mesmo. Ou seja, tem os dados para fazer aquele registro de nascimento. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Porque a gente recebe muito e-mail, muita pergunta de como que é feito o caso. Isso vai ser aceito na Itália? Isso vai ser aceito em Portugal? Lógico que vai, tá? É o quê? Uma certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento. É um assento. Então, segue o resumo sobre o quê? Deve ser feito dessa forma. Não dá para a gente não ter a certidão da pessoa, tá? E lembrando que os cartórios foram criados em 1874 no Brasil, tá? E passou a existir muitas... 1874. Muitas das ações eram feitas assim até 1890, não lembro exatamente a data. Não era feito no cartório, era feito nas igrejas. Então, a gente só tem o batismo. Então, isso... Só que para o processo judicial, a gente não tem que ter o batismo, tem que ter o nascimento. Então, às vezes, com o batismo, você já tem todos os dados que você precisa para ir em busca do seu sonho. Às vezes, as pessoas ficam assim... Ah, eu não consigo achar. Eu não acho isso. Eu não acho aquilo. Gente, então está aqui, ó. Está a resposta aqui. É fazer uma ação judicial, tá? Ah, Renan, você quer saber quanto custa? Quando deixa de custar? Como é que faz? O que é? Vamos lá. O que é? É uma ação judicial de registradio. Nada mais do que um pedido ao juiz para que ele mande o cartório registrar o evento, o nascimento, o óbito, o casamento, tá? Tardiamente. Ou seja, anos após o fato ter ocorrido. De modo a reconstruir, sobre o ponto de vista jurídico, o ato que foi registrado. Que não foi registrado, no caso, no passado. Coisa que já passou. Como que funciona isso, Renan? Ação judicial terá que ser feita por um advogado, que deve peticionar ao juiz, explicando os fatos e pedindo que seja dada a sentença que obrigue o cartório a criar a certidão, perfeito? Você vai receber o mandato do juiz, tá? Para que isso ocorra, para que faça aquilo que ele está mandando. Eu peço a sua licença para te apresentar uma oportunidade. Eu sou o Renan Perrotti, advogado internacional. E o que eu venho apresentar para você? O método advogar em Portugal começando do zero. Para você, que é advogado no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, e quer um dia começar a advogar, ou quer começar agora a advogar em Portugal, essa é a sua chance. O método advogado em Portugal, começando do zero, vai te proporcionar começar com o que você tem, do jeito que você está, e no tempo que você está agora. Por quê? Porque a partir desse momento, você consegue já ter ambições de realizar o quê? A sua trajetória da sua carreira. Você não vai chegar aqui sem ter o conhecimento. Você vai chegar na Europa, se for o seu intuito chegar na Europa, com conhecimento e prática suficiente para você agarrar o novo mercado, e essa possibilidade de realizar o seu sonho, o seu propósito aqui na Europa. Renan, eu não quero ir para Portugal. Ótimo, você pode advogar agora, da onde você está. Você vai ser capacitado a começar a expandir o mercado de trabalho para o quê? Para o seu escritório. Você, da onde você está, com o que você tem, você vai ser capaz de internacionalizar os seus clientes, os seus processos. Porque hoje, eu tenho clientes em todos os continentes do mundo. E assim como eu, eu quero te ensinar a fazer isso. Vamos comigo? Quer saber mais? Clica no link que está aqui embaixo. Deve estar aqui em algum lugar nesse vídeo. E você vai direto para a página conhecer, não só a minha história, mas a história de pessoas que já fizeram a nossa mentoria, já participaram do nosso método, e tem o seu depoimento, a sua história, e o que a gente conseguiu corroborar para melhorar a vida dessas pessoas. Eu te vejo lá. Um beijo e até mais. Quanto custa, Renan? Os valores são os mais variáveis possíveis, tá? Eu não posso falar valores porque eu não posso dar preço para especificar com o trabalho dos outros. É uma complexidade. Vai depender o quê? Da complexidade dos documentos, o que vai ser necessário analisar, quantos documentos são, o que tem, o que não tem. Então, não dá para saber. Quanto tempo demora? O prazo estimado é de três meses a um ano para sair, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da sua jurisdição, do fórum competente, dependendo do local que você estiver, de quantos documentos você possui ou não, e esses disseram de caso a caso. Resumindo, caso você não tenha encontrado a certidão de alguém nascido, falecido, casamento no Brasil, e queira entrar com a ação, é importante você ter a certidão negativa nos cartórios da cidade, onde seu antepassado viveu, nasceu, casou, mas as certidões posteriores ao seu nascimento, e ou casamento, ou óbito, o que comprove o seu vínculo com esta pessoa, que não tem a certidão. Caso você não tenha nada disso, te aconselho a contratar alguém para ir em busca desses documentos, em busca dessas certidões. É difícil? Não. É difícil? É não fazer e ficar reclamando dos outros que fazem. Se você pretende dar entrada na sua cidadania, pelos consulados, pelo judicial, administrativa, tem que confirmar todos eles que necessita da certidão. Perfeito? Ah, Renan, por que eu estou fazendo isso? Para explicar para você, quem está mandando mensagem, que não é uma, não é duas, não é três. Eu acho que eu recebi nessa última semana mais de 40, 50 mensagens perguntando como é que faz quando não acha. É isso que deve ser feito. É fazer o registro dessa certidão de forma judicial. Ah, o cartório não quer fazer? Ele não tem que querer. Ele vai obedecer a decisão judicial. E o que é lindo nisso tudo? Só advogado faz. Por que eu faço só advogado? Porque existe uma gama de experts no direito. Existe uma gama no faço, eu faço sozinho, eu vim sozinho, eu resolvo sozinho, o doutor Google, isso, aquilo, agora vai precisar do advogado. Então, assim, o que acontece? Valoriza as pessoas que realmente trazem informação. Não é porque existem diversos tipos de pareceres, diversos tipos de depende, que a pessoa que não estudou é mais competente pelaquilo que estudou. Valoriza o advogado. Sem advogado não existe justiça. Sem advogado não existe justiça. É isso que você tem que entender. O advogado está ali, tanto o criminal, o cível, o trabalhista, para defender a honra de você ter direitos, para defender o intuito de você poder reclamar. A democracia é feita através de justiça. Se não tiver advogado defendendo a justiça, a democracia, nós estamos num mundo de comunismo. Nós estamos num mundo que não existe a democracia. E o fato de você poder xingar, não xingar, quem você quiser, isso é um nível de habito que é alcançado através de advogados. Porque se só existisse juízes nesse mundo, você só estaria obedecendo ordens emanadas pelo judiciário. E isso não teria, porque na verdade o judiciário só pode mandar uma ordem depois que, quando ele é provocado. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque isso vai dar uma confusão danada. Só o fato de você poder discutir e me xingar, é sinal que você ainda vive num país democrático de direito. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouquinho, que tenha solucionado um pouco dessa dúvida e resolvido esse problema que você tem. Tenha um dia lindo, tenha um dia abençoado. Acredite em você, faça aquilo que você pode, sem ligar para o que os outros vão dizer. Porque a maioria das pessoas gosta do seu sucesso até você chegar perto do delas. Quando você alcança elas, elas não querem mais você, não continuam te elogiando. E outra dica para você, se você quer voar alto, igual águias, não andem com galinhas. Galinhas não voam alto, galinhas voam baixo. Então presta atenção, se fizer sentido, leva para a sua vida. Tenha um dia lindo, tenha um dia abençoado. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo. Legenda por Sônia Ruberti